Refração de ondas. Já aprendemos em ótica geométrica que a refração ocorre quando a luz muda de meio de propagação. Mas a luz é uma onda eletromagnética. Logo, a refração é um fenômeno ondulatório. Como exemplo, vamos observar a seguinte experiência. Uma onda reta que se propaga de uma região mais profunda na superfície de um líquido para uma região mais rasa. A região mais profunda chamei de meio 1, a região mais rasa de meio 2. A onda se propaga, sofre reflexão e refração. Pois, ao alterar de meio de propagação, alterar a profundidade do líquido por onde a onda reta se propaga, sua velocidade se altera. A velocidade na região mais rasa é menor do que a velocidade da onda na região mais profunda. Ocorreu refração. Então, vamos definir que a direção que a onda incidente de propagação forma com a reta normal, a direção de propagação da onda refratada, que forma a correta normal, e a direção da onda refletida de propagação, que forma-se com a reta normal. Essas direções formam ângulos com a reta normal. O ângulo θ1 é o ângulo de incidência. Lembre-se que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo θ2 é o ângulo de refração. Esses ângulos variam de 0 a 90 graus. Observe que, nessa experiência, o ângulo θ2 é menor que o ângulo θ1. Ou seja, a onda, quando sofre redução de sua velocidade, tende-se a aproximar da reta normal à superfície, caso a incidência seja oblíqua. Agora, vamos relacionar a velocidade da onda, o comprimento de onda, e os ângulos θ1 e θ2 entre si. Então, temos uma onda reta que se propaga do meio 1 para o meio 2. Parte da onda sofre reflexão. Parte da onda, refração. Vamos chamar de θ1 o ângulo de incidência. Lembre-se que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Temos também o ângulo de refração, θ2. As frentes de onda formam 90 graus com a direção de propagação. Considere o triângulo ABC desta ilustração. O segmento de reta B é a direção de propagação da onda. Forma o ângulo θ1 com a reta normal. O ângulo α irrepresentado é o ângulo complementar a ele. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Como este ângulo é de 90, a soma destes dois ângulos deve ser 90. Portanto, o ângulo que somado a α e é igual a 90 graus é o ângulo θ1. Neste triângulo, vamos tirar a seguinte relação. Seno de θ1 é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. O cateto oposto é a distância percorrida pela onda, o comprimento AB. Sobre a hipotenusa AC. Vamos fazer o mesmo para a onda refratada. Temos o triângulo formado pelos pontos ADC. A direção AD forma com a reta normal o ângulo θ2. Chamei de β o ângulo formado entre o segmento de reta AC e o segmento de reta AD. Observe que a soma dos dois, novamente, é igual a 90 graus. Logo, o ângulo formado entre o segmento de reta AC e CD também é θ2. Lembre-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Então, temos que seno de θ2 é o cateto oposto a AD sobre a hipotenusa AC. Oras, como o comprimento AC é o mesmo para as duas relações, temos que AB sobre seno de θ1, que é o comprimento AC da primeira relação, é igual a AD sobre o comprimento seno de θ2. O comprimento AD sobre seno de θ2, que é o comprimento AC da segunda relação. No entanto, o comprimento AB é a distância percorrida pela onda no meio 1 e o comprimento AD é a distância percorrida pela onda no meio 2 no mesmo intervalo de tempo. Logo, podemos dizer que AB é igual à velocidade da onda no meio 1 vezes o intervalo de tempo. AD é V2 vezes Δt. Lembre-se que V é igual a Δs vezes Δt. Simplificando Δt, temos nossa primeira relação. Então, V1 está para V2, assim como seno θ1 está para seno de θ2. Essa expressão é válida para qualquer tipo de onda, seja ela mecânica ou eletromagnética. Lembrando que o ângulo θ1 e o ângulo θ2 são, respectivamente, os ângulos de incidência em relação à reta normal e o ângulo de refração. Agora, observe. Conhecidas as velocidades e comprimentos de onda em cada meio, podemos relacioná-los. Sabemos que V1 é igual a λ1 vezes F1. É a equação fundamental da ondulatória. F1 é a frequência da onda. V2 é igual a λ2 vezes F2. Na refração, não há alteração da frequência. A frequência da onda não depende do meio de propagação. Logo, F1 é igual a F2. Assim, V1 sobre λ1 é igual a V2 sobre λ2. Então, V1 sobre V2 é igual a λ1 sobre λ2. Dizemos que a velocidade da onda é diretamente proporcional ao seu comprimento de onda. Ora, V1 está para V2, assim como λ1 está para λ2. E dá a expressão anterior, assim como seno θ1 está para seno θ2. Vamos ver uma aplicação dessa expressão na resolução de uma questão. A ilustração abaixo reproduz a figura formada por ondas retas, produzidas nas perças da água colocadas em uma cuba. A cuba foi construída de tal modo que a profundidade é uma parte diferente da profundidade da outra. Na questão A, queremos saber qual é a razão entre as frequências das ondas no meio 1 e 2. E na questão B, com base nas informações contidas na figura, determinar a relação entre as velocidades das ondas nas partes 1 e 2. Bem, vamos lá. Observe que o ângulo de incidência, nesse caso, é de 0 graus. Ou seja, a onda, o raio incidente, não forma nenhum ângulo com a reta normal à superfície, 0 graus. Se o ângulo de incidência é 0 graus, o ângulo de refração também é 0 graus, em obediência à lei que acabamos de demonstrar. Então, temos que λ1 é 2 centímetros. λ2 é 1 centímetro, de acordo com o texto. Na questão A, queremos saber a relação entre as frequências. Ora, não há variação da frequência, do período ou da fase de onda, quando ela sofre refração. Logo, a frequência no meio 2 é igual à frequência no meio 1. A relação entre elas é igual a 1. Na questão B, queremos saber a relação entre as velocidades. Bem, da expressão que eu obtive, v1 está para v2, assim como λ1 está para λ2. Como temos os comprimentos de onda em cada meio, temos que v1 sobre v2 é igual a 2 sobre 1. 2 dividido por 1, 2. Ou seja, a velocidade da onda no meio 2, no meio 1, é duas vezes maior que a velocidade da onda no meio 2. 3 vezes. 3 vezes. O que é isso?